Murilo LT, MC Ago Sou mais uma do maestro Canalha desgraçou minha vida Meteu macha na caminhada E ligou arrependida Eu nem tava errado Atitude isolada Antes de saber do fato Que ela quis me dar e eu não comi Foi acreditando isso aí Que ela quis me dar e eu não comi Foi acreditando isso aí PJL, pros que estão casados e não felizes Do eu na pele, do parceiro que estava trancado Cuidado com o amor, que ele pode te custar caro Cuidado com o amor, que ele pode te custar caro Que o amor é raro ainda, por cima é caro E a minha solidão, cinco bebê aqui no meu carro De vai, eu tava com você, não fiz E agora eu tô solteiro, eu vou tacando ali Ela quis me dar e eu não comi Foi acreditando isso aí Que ela quis me dar e eu não comi Foi acreditando isso aí Foi acreditando isso aí Canalha, desgraçou minha vida Meteu macha na caminhada E ligou arrependida Eu nem tava errado Atitude isolada Antes de saber do fato Que ela quis me dar e eu não comi Foi acreditando isso aí Que ela quis me dar e eu não comi Foi acreditando isso aí Foi acreditando isso aí PJL, pros que estão casados e não felizes Do eu na pele, do parceiro que estava trancado Cuidado com o amor, que ele pode te custar caro Cuidado com o amor, que ele pode te custar caro Que o amor é raro, ainda por cima é caro E a minha solidão, cinco bebê aqui no meu carro E vai, eu tava com você, não fiz E agora eu tô solteiro, eu vou tacando ali Que ela quis me dar e eu não comi Foi acreditando isso aí Que ela quis me dar e eu não comi Foi acreditando isso aí Foi acreditando isso aí Foi acreditando isso aí Eu tô solteiro, eu tô solteiro, eu tô solteiro Eu tô solteiro, eu tô solteiro, eu tô solteiro Eu tô solteiro, eu tô solteiro, eu tô solteiro